A última atualização do Rainbow Six trouxe uma série de mudanças, umas impactantes e outras nem tanto assim. Mas é fato que, apesar das bombas, tem muita coisa interessante que nem todo mundo está falando, ou que nem todo mundo se tocou, mas que a médio e longo prazo farão uma diferença considerável na forma que você utiliza certos operadores, e até que podem render mudanças enormes para as shotguns automáticas do SID. Nesse quadro de análise de patch notes, pegamos os argumentos do Ubisoft e fazemos justamente isso. Analisamos, para ver se todas as mudanças realmente fazem sentido. Eu quero avisar que os comentários dos caras foram traduzidos pelo próprio Google, então algumas coisas podem soar confusas ou engraçadas, como na Operadora Thunderbird está lá, tipo, trovão, e algumas outras coisas meio que nada a ver, sem sentido, mas relevem, ok? Por favor. Mas vamos lá, vamos lá, que esse análise de patch notes de hoje está dando tom para, tipo, mais uns 3 ou 4 vídeos aqui no canal. Vamonos! Bom, vamos ao Tubarão, e ele é um dos grandes nerfs desse patch, tá? Mas comparado a G36, não é nada. Nele, removeram um de seus canisters, outro saindo de 4 para 3, como vocês sabem. Também colocaram um tempo de efeito do gelo no paredão, após os 12 segundos de efeito do Zoto. Basicamente, quando os 12 segundos de gelo acabam com o canister se destruindo automaticamente, você ainda tem 1.5 segundos até que as cargas de Bandit Kaid possam voltar com os efeitos de choque no paredão. Esse 1 segundo e meio pode ser diferença para um Thermite, por exemplo, já que a sua carga explode bem mais rápido. Dependendo do estágio, o Bandit ainda consegue queimar essa carga, mas o Kaid é quem sai prejudicado dessa brincadeira, já que ele tem mais dificuldades ainda na hora de eletrocutar as cargas, eletrocutar o paredão, né? É importante deixar isso bem claro, isso funciona apenas quando você quer deixar comendo solto os 12 segundos do Zoto, tá? Aqui a razão é um pouco diferente para quem estava ou ainda está por fora. Muita gente da comunidade, principalmente pro players e, claro, os caras de sempre, comentaram muito sobre a força do Tubarão, indicando que o Operador é um problema, sendo bem acima de forte, né? Ou seja, OP na visão deles. E por isso, Ubisoft decidiu aplicar essas mudanças meio que freando o Operador, até porque, segundo eles, eles ainda estão analisando como o Tubarão vai performar e o seu lugar no meta. Por isso, também adicionaram a questão dos 1.5 segundos para os atacantes terem uma janela de oportunidade na hora de counterar esse Operador. Isso aqui é a primeira vez com o Operador nerfado na mesma temporada, se eu não me engano, desde o Lion, tá? Isso aqui é muito importante. Mas, beleza, bora lá. Assim, na prática, o Kaiji realmente não é o melhor da brincadeira para counterar os atacantes, principalmente agora e, principalmente, o Termite. E até com o Bandit, esses 1.2 segundos se mostram bem estratégicos. Então, tanto o Tubarão quanto o Bandit precisarão estar 100% focados ou mais focados ainda na hora de congelar e eletrificar o Paridão. Assim, sendo sincero, eu não vejo como um problema essas mudanças para o Tubarão. Ele ainda está forte sim, mas vai precisar de mais coordenação. Só que não significa que ele ficou ruim nem nada, pessoal. Assim, eu vi umas pessoas comentando isso. Não, cara, calma. Eu acho ok essas mudanças, mas pelo menos por um bom tempo, desde que pare por aí. Afinal, eles mesmo admitiram que cederam à pressão e é a primeira vez que o Compreador é nerfado na season de seu lançamento, se eu não me engano, desde o Lion. E por estarem, em teoria, analisando, dá tempo para o cara. Espera ver como vai ser no Invitational, já que essas mudanças foram naturalmente focando também no Inve. E aí a gente vê como as coisas vão estar daqui a uma, uma temporada e meia. Na real, eu acho até que ele está ok agora. Você diminuiu um pouco da força do maluco, coloca a malandragem ali dos 1.5 segundos. Só que você ainda vai ter em mãos o cara extremamente forte e extremamente chato para o ataque se você sabe coordenar bem com o teu time. Então é uma questão de você ser um pouco mais habilidoso. E olha que habilidade vai sobrar para outro balanceamento dessa lista em que vocês provavelmente vão concordar. Então sim, você ainda vai conseguir causar delícias e travessuras contra os atacantes. Quer dizer, delicioso para defesa e travessa para o termite. É isso, Ibana. Quando aquela mudança do Maverick, é basicamente que não vai ter delay, tá? De boa, você vai ficar meio lento ali, mas tu vai conseguir cortar o paredão quase que normalmente. Então não tem muito problema. Beleza, no Capcom a mudança é simples, como sabem, eles estão removendo as biribas, granadas de impacto e colocando câmera blindada no lugar. Bom, disseram que o Capcom possui um grande impacto em cada round, seja pelo acionamento das suas traps ou pelo simples fato dos atacantes terem a noção de um Capcom existente. Isso faz com que o ataque tenha de se preocupar ainda mais. E as biribas dão ao Capcom dentro de todo esse contexto uma possibilidade a mais de ser... Como é que eu posso dizer? Ardiloso, enganoso. É um termo específico que eles utilizaram. Principalmente na questão de deitar operadores rafados, você criar rotações na hora de fugir, ou coisas assim, pelo menos que a gente pode imaginar, né? Foi mais ou menos isso que eles falaram. Bom, de fato que o Capcom, pra um cara que tem 5 gadgets explosivos, TC4 e biriba, só aumenta e reforça a força desse cara. Nesse caso aqui, apesar de ir ok, até de fazer sentido, ele vai continuar basicamente sendo forte de forma similar, porque grande parte dos jogadores utilizam a C4 e suas traps continuaram fortes como estão. Então aqui é uma mudança, se viu, Santos. É, tá bom. Quem realmente gosta da biriba ou costuma usar com certa frequência, que deve sentir mais, né? Mas a gente tem que deixar claro que isso aqui não é uma mudança, sabe? visando o principal do operador, e sim algo bem específico. O que mostra, na verdade, que alguns operadores são balanceados apenas por visão ideal que eles têm, sabe? De alguma coisa específica, e não necessariamente só dados, o que deixa tudo ainda mais imprevisível. Sim, teremos vídeos de projeções não sei quanto, mas teremos. No geral, vai todo mundo usar C4, então, dane-se. A Thunder, por sua vez, está ganhando escudo implantável. Não é uma exclusão de nada, nem sobrepondo nada, e sim uma adição ao seu kit. Tem o buff da Shotgun que eu vou abordar agora, e os seus motivos depois, beleza? Fizeram isso porque, segundo eles, desde que modificaram o estilo da operadora pensando nela como um operador mais de suporte, ela não pareceu tão apelativa aos jogadores, mais ou menos isso. Aquelas mudanças de 2 de blindagem saindo de 3 de velocidade, remoção de explosivos, nerfs do Conan, nerf na spear, enfim, né? E agora eles estão dando um escudo pra dar mais opções pra ela ajudar na defesa do bombe e de mais operadores pensando também no seu gadget nisso tudo. Assim, eu acho que as desculpas citando os dados não fazem sentido, afinal, eles decidiram mudar o estilo da operadora simplesmente por nada, ou, sei lá, uma espécie de fetiche, né? E saíram aplicando nerf atrás de nerf nela e esperavam o quê? Que ela fosse continuar lá em cima, tá ligado? Brocando geral? Pô, pelo amor de Deus, né? Mas, apesar disso, apesar disso, eu devo confessar pra vocês que eu subestimei demais essa mudança, essas mudanças, na verdade. E após testar na prática, senhores, eu vou confessar que eu curti bastante. Porque o escudo te dá mais oportunidades de você posicionar os Conas em defesas avançadas, caso queira. Você pode criar plays mais complexas, principalmente também com as mudanças de recuo da sua shotcam. Que, pô, vocês estão vendo aí na tela, né? Deixaram essa shotcam muito gostosinha de usar. Eu chuto dizer que é a melhor semi-automática em termos de recuo do game todo, tá? Atualmente. Eu posso estar esquecendo de uma ou outra, mas assim, rapaziada, tá muito gostosinho. Eu joguei o dia todo de Thunder e Caveira e, rapaziada, eu me diverti demais. No começo, não parecia muito pra Thunder, tá? Ainda acho que ela tem alguns pontos negativos, como a quantidade de vida dos Conas e o seu rifle, que tem um recuo injusto. Sabemos que esse rifle foi nerfado durante um período do jogo, e não porque ele é forte, porque ele não é forte, tá? Mas essas mudanças aí de escudo e da shotcam, pelo menos na minha opinião, são bem legais pra essa operadora. Eu não tô dizendo que vai virar meta nem nada, só tô dizendo que ficou melhorzinho. Ficou mais divertido. Só que fica a questão, queriam que ela fosse suporte, mas agora você ganha em poder de agressivar também, entendeu? No escudo faz sentido, mas com a shotcam, você tem basicamente uma arma sem recuo de começo. Então eles meio que estão se contradizendo nisso, talvez? Ou eles não têm nem noção dessa parada? Então é aquela parada, queriam uma coisa e podem talvez estar errando. O que é bom, porque jogar de Thunder tá bem divertido, então assim, confuso, né? É balanceamento de seed, fazer o quê? O Maveco, assim como a Thunder, tá ganhando mais uma opção de ganho de secundário, e em seu caso, granadas de fumaça, as smokes, né? Eles comentaram que eles sabem que o Maverick é um pouco situacional sem as frags, e apesar de não ter counters diretos, você não tem muitas justificativas para trazê-lo no lugar de um outro hard breacher, mas mini MP, esse combo. Por isso, como tratam ele sendo um breacher secundário, eles estão dando smokes para aumentar sua flexibilidade também, pensando na exec dos rounds, ou até mesmo como cover para ele na hora de cortar os reforços, por que não? Resumidamente. Bem, sim, ele sem as frags, apesar de ser um excelente atacante, com um dos melhores gadgets, ele acaba não sendo o cara mais escolhido, também um pouco por esse lance das mini MPs e os outros breachers. Apesar do tubarão estar comendo solto, né? Seria um movimento natural, uma Maverick sub de produção, mas a gente sabe que... Tipo o quê? Ele está com apenas 10% de pick rate, eu não acho que será a mudança que fará ele subir. Isso não deve acontecer, apesar de ser uma simples adição. É mais uma ferramenta para você dar cover para o teu time, o que é excelente considerando diversas situações. Eu mesmo já fiz excelente uso dessa estratégia, usando o Smokes no Maverick, e deu certo pra caramba, apesar do Ordem também estar em alta, né? Então, assim, é legal, mas não é... Uau! Se bem que jogador de Ordem é bom... Ainda acho que para o Maverick ser full utilizado novamente, ou com frags, ou com o som antigo do seu maçarico. Não que precise acontecer, mas é papo dado, né? A gente sabe como é que funciona. Coisas que sabemos que mudaria completamente a visão da comunidade acerca desse operador. Por exemplo, pensa na Twitch com o Cabo hoje. Todo mundo ia começar a usar novamente F2. A gente sabe, é papo dado. No geral, uma mudança legal, mas não determinante para a vida desse operador. Provavelmente. Será que eu estou errado? Tomara que eu esteja. Vamos SMG11, uma das maiores polêmicas desse patch. Mas eu garanto que o debate sobre ela é muito mais complexo do que o resumão que normalmente a gente costuma fazer. Vamos lá. A Ubisoft basicamente reduziu o dano de 35 para 32 nessa SMG. Basicamente. Fizeram isso porque há muito tempo, segundo eles, que ela tem um dos CTKs mais rápidos de todas as primárias. no caso de todas as armas do jogo todo dentro do Seed. E para colocá-la mais em linha com as demais, reduziram o seu dano. Na prática, você vai ter de acertar mais um disparo para eliminar operadores 3 de blindagem se você não considerar o cano estendido e placas do Rook. Mas a melhor parte é agora. Eles disseram que poderiam ter reduzido o dano mais ainda sem afetar o TTK. Mas deixaram assim para se manter interessante no uso com o combo de Shotgun. Uau, Ubisoft, muito obrigado. Deveria dizer obrigado? Muito obrigado, tá? Olha, já adiantando para vocês, eu vou fazer um vídeo só sobre isso em breve porque, como eu disse, o assunto é muito complexo. O assunto remete a 2013, 2014. Há 10 anos atrás, então. Só que as questões que ficam agora são do lado de quem está contra o nerf. Ah, mas essa MG está aí há 9 anos. Ninguém reclamava dela. E quem é a favor diz? Ah, mas ela tem dano de primária. Cospe bala e é mais forte que as demais. Na prática, também não muda muito. E olha, cara, ambos lados são... vítimas, seria a palavra certa. Mas ambos lados não estão errados. Sim, estão nerfando algo que na prática mesmo não vai mudar tanto para quem tem a mira boa. Sim, ela é fortíssima. Sim, ela continua a mira da classe. Sim, ninguém reclamava dela. E sim, ela estava numa boa aí mais de 9 anos. Só que o ponto todo é que a Ubisoft, há 9 anos atrás, cagou na hora de inventar taxas de dano e cadência para essas armas. Não tem um fundo de realidade em várias delas. E aí, com a mudança dos times de balanceamento com o tempo, temos essas abordagens que não precisavam, principalmente nesse momento. e que com certeza vão render mais novelas. Esperem mais novelas, tá? Já estou avisando isso aqui para vocês. Eu avisei o bagulho da G36 tem mais de 6 meses. E aí, ó. O bom mesmo é que na prática não muda tanto, pelo menos isso. Mas é claro que é uma mudança que ninguém esperava e que, sinceramente, eu acho que tem coisas mais importantes para mexer, né? Tipo... Não, não, não. Eu não estava falando da G36, que também vai render vídeos sobre, provavelmente. Mas aqui é talvez o caso mais absurdo desde MK17 do Blackbeard perdendo 9 pontos de dano em um patch só. Papo reto, rapaziada. Saca só. Basicamente, eles estão nerfando o recuo da G36. Na verdade, já foi nerfado, né? A G36 da Ash e da Iana. Aumentando o recuo vertical e horizontal. Resumidamente, a arma está pulando mais. Dá para controlar. Mas... Saca? Só que assim, acima de tudo, acima até da mudança, é o argumento dos caras que realmente, cara... Assim, tem que ter paciência. Disseram o seguinte, aqui eu vou parafrasear comentando no meio, vou deixar de forma que vocês entendam quem é quem, né? Vamos lá, abre aspas. Tanto a R4C quanto a RX200 receberam alterações de balanceamento para reduzir o seu nível de potência nos últimos anos. Leia-se, nerf. O que fez os jogadores escolherem a G36C? Hum. Isso, combinado com a Ash e a Ana sendo dois dos fraggers mais fortes no ataque, fizeram da G36C a arma com maior taxa de eliminação do ataque. Isso, por si só, não é um problema. É uma arma forte... Não, não é tão forte assim, tá? Mas ok. Nas mãos de operadores dedicados a, entre aspas, eliminar. Mas a diferença entre essa arma e as outras armas de alto KDR no jogo é muito alta. O acesso a mira 1.5 é um elemento que afeta fortemente o nível de potência dessa arma, mas também a diferencia de seus concorrentes de loadout R4C e RX200. Ok, eles não falaram nada de mais aqui, algo que todo mundo sabe, né? E, bom, é interessante vocês mesmo notarem, não apenas ouvir da minha boca, mas vendo efetivamente pelos argumentos dos caras, que eles sabem da situação. Eles sabem de toda a parada. Com tudo isso em mente, decidimos modificar o seu recuo. Será mais difícil controlar em todos os eixos, o que exigirá os jogadores usarem mais acessórios de, entre aspas, controle de recuo. E aumente a dificuldade de combates a longa distância ao usar a mira 1.5. Assim, pessoal, eu vou ser bem breve aqui. Tem um vídeo que eu vou lançar daqui a algumas semanas só sobre esse caso, e aí eu vou estar fazendo um contexto bem interessante, com mais dados, uma parada bem mais completa, porque eu não vou colocar, tipo, 5, 6, 7, 8 minutos falando desse negócio aqui. Eu acho que não é nem interessante para vocês, mas eu vou resumir. Primeiro de tudo, a Ubisoft não está balanceando o jogo. A Ubisoft não está deixando, sabe, o ataque mais balanceado. Não, está nerfando o jogador bom. Eles estão punindo a habilidade, está entendendo? Você tem os jogadores habilidosos, esses caras que são bons de bala, eles vão fazer a arma do Blackbeard subir de KDR, Ubisoft. Porque os caras são bons, esses caras não podem ser penalizados. Os caras têm culpa de ser bons, e a G36, ela é uma arma, sempre foi uma arma super balanceada. E agora está com esse recuo estranho, que dá para controlar, dá para controlar, tá? E vocês mesmo acabam admitindo que ela só está onde está, porque R4C e RX, no caso da IANA e da ASH, não são mais o que costumavam, na verdade, o que deveriam ser, entendeu? Então a culpa é toda de vocês, não é do cara que é bom, tá ligado? E assim, esses caras bons, na verdade, não só, né? Acho que todo mundo só está usando a G36 tanto assim, porque todas as outras alternativas estão bem ruins, né? Tira cabo de um, deixa polonês, 3 de blindagem, o careca da marreta também, 3 de blindagem, sem SMG, arma com uma mira só, arma da polonesa com recuo do caramba, aí dá mais recuo assim para quem, tira cabo de não sei o que de onde, operador que é para ser stealth, não é mais stealth não, fica ruim, nothing SMG, nothing isso aqui, nothing aquilo aí, sai nerfando capacidade, recuo, dano, o pessoal vai usar sempre o que dá, velho, entendeu? A gente é assim, respirar por aparelhos, mano. E aí, para além desse negócio do jogador habilidoso, você tem acima de qualquer coisa, tá? Acima de produtor de conteúdo, e aí eu coloco meu na reta, acima de pro player, acima do caralho, SE4, você tem a questão da diversão. Isso aqui, assim, eu acho que isso aqui ainda é um jogo de videogame, né? Então, assim, eu acho que a diversão deveria vir em primeiro lugar, e você sair nerfando todo mundo, eu acho que não é tão gostoso, assim. Alguém pode me dizer o contrário, mas eu acho que não é tão divertido não, tá? Deixar tudo difícil de usar, do jeito que eles comentaram, né? E outra parada também, é que eu também acho, que assim como isso aqui é um jogo de videogame, eu acho também que isso aqui é um jogo de FPS, né? E o que que a gente faz no jogo de FPS, rapaziada? É trocação, né? Ubisoft faz de tudo pra ferrar com a trocação do seed saindo também, nerfando tudo. Você tem que deixar o pessoal trocar uma bala franca, tá entendendo? Se vocês estão tão preocupados, se vocês estão tão, assim, ai, com essa neura de trocação dentro do seed, velho, manda um francês, um dev aí, aqui pro Rio de Janeiro, bota ele de governador, porque a gente tá precisando um cara anti-trocação, porque aqui a parada tá complicada, tá ligado? Então, assim, claro que eu não abordei todos os comentários, e todos os pontos deles, mas o fato deles admitirem um monte de coisa, e mesmo assim, prosseguirem pra fazer essa mudança. Pessoal, vamos pra uma mudança, vamos falar algo, vamos falar de algo bom, né? Vamos falar da SPAS, vamos falar da SPAS. Voltando a SPAS 15, apenas pra falar, né, de forma breve, mas não menos importante, os caras, como vocês sabem, bufaram o recuo dessa shotgun, pra resumir, agora o primeiro disparo, e os demais estão mais fáceis de controlar, e seguem uma trajetória pra esquerda. Eu vou fazer estilo de 36, eu vou parafrasear os caras, e comentar durante sobre, e depois eu concluo com a minha opinião, de forma bem breve, tá? Abre aspas, as shotguns automáticas foram deixadas de lado, durante o retrabalho das shotguns. Sim, eu sabia, porque elas não estavam nem perto do que era no TTS. Ótimo. Assim, ótimo em saber, tá? Estávamos cientes de que algumas das mudanças introduzidas poderiam ser um pouco assustadoras à primeira vista, então queríamos ter certeza de que não entraríamos em um novo meta de shotgun, fortalecendo demais as semi-automáticas. Apesar disso, não temos planos para abordar essas belezinhas novamente em um futuro próximo. Como queríamos bufar a Thunderbird, achamos uma boa oportunidade para fazer um leve ajuste na Spass 15. Dependendo do efeito dessas mudanças, poderemos dar tratamento semelhante às outras shotguns automáticas. Enfim, a outra parte eu não vou ler, porque é basicamente o que a gente já falou, tá? Essa mudança me anima demais. Vendo o resultado na prática da Spass 15, que eu já falei pra caramba, a possibilidade de, em um futuro, talvez, eles bufarem as demais semi-automáticas, cara, isso me anima. Porque deu muito certo com a Spass. Ela está bem prazerosa. Você que quer testar, se você não testou ainda, teste, cara. Principalmente na Thunderbird, porque ela tem a CMG secundária, tá? Eu só espero que eles não voltem atrás e revertam essa mudança, porque ela ficou muito boa mesmo, e venham bufar as demais semi-automáticas, para que se tornem opções mais viáveis, porque está realmente complicado, né? As de 12 estão imprecisas pra caramba, M10-14, todas essas com recuo absurdo, entre outras. Então, algo entre o meio termo de bom e viável, coisa que não está agora para várias delas. Eu acho que seria interessante, eu acho que esse buff da Spass 15 é um passo certo, na direção certa. Certa. Tá? Infelizmente, é aquela coisa, cara, a gente fala de um nerf da G36, depois a gente está falando de um buff muito bom desse, tá? Com a chance de vir para mais armas também, trazer mais opção para o jogador. Cara, é bom os jogadores terem mais opções, é bom você ter mais cabo, mais mira, mais muzzle, porque você dá, você enriquece o game, você traz diversidade. Nem todo mundo vai jogar, todo mundo vai jogar tipo Valk, vai todo mundo jogar de MPX, mas é bom você ter, sabe, opções diferentes, para você fazer algo legal. Vocês entendem meu ponto, né? É um buff bom, eu espero que venha para outras armas também, desde que não complique o jogo, e a gente vai ter um vídeo sobre. Enquanto ao Ace, a sua carga Selma ficou mais lenta, saindo de 3.2 segundos para 4 segundos no movimento de abertura, tá? Eles disseram que estão fazendo isso resumidamente porque ele é um operador que não tem muitas desvantagens comparado aos demais Breachers, que ele pode destruir também utilitários e que precisa de mudanças, portanto. Ao aumentar esse tempo de abertura, querem dar mais chances aos defensores de counterar as cargas, fora o aumento na sincronia do Ace com demais atacantes no processo de abertura. Bom, aqui a principal pergunta que eu faço é, nerfar o Ace na temporada do Tubarão? E aqui a gente se perde um pouco no bagulho, entende? Porque, por um momento, eles nerfam o Tubarão para dar mais chances aos atacantes, e agora é o inverso sendo que antes já era complicado para os atacantes, e com o Tubarão ficou ainda mais complicado. Não vejo muito sentido nisso. Fora que ok, sim, o Ace é mais flexível em paredões que um Termite ou uma Ibana, mas o Termite é bem melhor em termos de abrir o paredão, assim, o buraco é maior, lá ele. Então, sabe o que é, Ob? Sim, muita gente usa ele porque é um operador fácil de usar, mas ele tem uma K-12, saca? Eu acho que ele é um pouquinho forte, não que precise de nerfs, não, 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 não. É, eu não disse isso, a K-12 é uma porcaria, mas vocês entendem aqui, né? Por exemplo, o Ace vai continuar sendo bem utilizado porque tem uma K-12. Claro que eles, se 0,8 segundos, são punitivos, mas ele vai continuar sendo um operador importante. Essa mudança, eu não sei se eles estão se baseando na posição alta dele no Delta, mas parece ser mais por aquele lance, de um ideal sobre operadores específicos, um ideal específico sobre operadores. Tipo, esse operador aí tem que ser desse jeito aqui, porque eu acho que ele... Ou, não, sei lá, às vezes você acha que é só dados por dados, e às vezes você acha que é, sei lá, um fetiche. E, né, como vocês podem notar, a gente fica à mercê de, sabe, sei lá, o quê. A partir de amanhã, uma Ace vira suporte, vira 3 de blindagem. Por quê? Porque eles querem assim, eles olham pra cara do operador e, cara, ela tem uma... Nossa, ela tem uma cara de quem é o operador 3 de blindagem. Hum, essa magrelinha aí. Então, eu não sei não. O tubarão já tá aí congelando até o servidor. Eu não sei se nerfar o Ace mesmo sendo mais fácil de usar que os demais Breachers, e tendo uma foca em AK-12, seja a melhor atitude a se tomar nesse momento. Mas, ok, né? Essa aqui é apenas a minha humilde análise, a minha humilde opinião. Bom, se era a análise de patch notes que os senhores queriam, tá aí. Essa foi a análise de patch notes, tá? Comentem se vocês concordam, comentem se vocês discordam, drop like porque esse vídeo dá muito trabalho, tá? Independente se você não gostou, drop like mesmo assim, sim, eu sou um ditardurazinho, tá? Drop likezinho aí que me ajuda pra caramba, esse vídeo dá muito trabalho, mas estamos aqui sempre trazendo pra vocês. Eu ouvi o feedback de vocês, vocês realmente queriam um vídeo de análises, e tá aqui, tá? Eu sei que o tópico da G36 era o mais importante, portanto, eu quis adiantar pra vocês, caso vocês queriam ver logo isso de uma vez. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, a situação tá um pouco insalubre aqui, fazendo esse vídeo, então eu vou meter o pé logo, tá? Bom, novamente, muito obrigado, tamo junto pra caramba, pessoal, desejo tudo de bom pra vocês, a T-List do Ataque Novo estará saindo em algumas semanas, adios! Eu preciso dar carinha no meu gato, porque só ele consegue me deixar um pouco feliz, no meu cachorro também.